E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite. Nesse vídeo aqui vamos testar a central de grupo, é esse o nome? Isso mesmo, vamos testar a central de grupo aqui no Fortnite, que é o novo recurso de você fazer party com os seus amigos. Eu não faço a mínima ideia como funciona, eu vou entrar pela primeira vez aqui junto com vocês. Vocês estão vendo aqui no cantinho que eu tenho o Fortnite na esquerda ali embaixo e do lado eu tenho um instalador do Fortnite. O que eu quero é entrar no Fortnite. Eu botei o jogo para atualizar e eu vou entrar no Fortnite. Não é no instalador do jeito que eu imaginava. Você precisa rodar o Fortnite no celular para abrir a central de grupo. Se o seu celular não funciona, o Fortnite provavelmente a central de grupo não vai funcionar no momento. Vamos então abrir o jogo aqui. Estou abrindo o Fortnite, não sei como vai ser. Vou testar aqui com vocês pela primeira vez. Se você é novo no canal, se inscreva, deixa o like aí e apoia o canal Geek Mix na loja de Fortnite. Qualquer compra que você fizer ajuda muito aqui. Forme grupos em qualquer lugar, assista o vídeo. Calma, eu quero ver esse vidinho aqui. Alô? Alô? Necessário baixar. Ah, estou atualizando o jogo. Eu quero assistir o vídeo. Cadê o vídeo? Aqui. Oh! Nossa, que travado. Cadê? Não estou ouvindo. Não tem som? Não tem som? Alô? Não tem som? Não tem som? Tem som? Não tem som? Vocês estão ouvindo alguma coisa? Agora eu estou ouvindo. Nossa. Beleza. Ok. Primeiros passos. Primeiro passo. Forme grupos em qualquer lugar. Ah, mude o traje e cor do perfil. É assim que você aparece para os seus amigos. Escolha um dos avatais divertidos do Fortnite ou mude seu esquema de cores. Está vendo? Está aqui. O mesmo que vocês estão vendo na tela aí. Está bonito. Não, vamos mudar o traje e a cor do perfil. Nossa, eu posso usar qualquer skin? Eu posso usar qualquer skin? Ou são as skins que eu tenho? Pô, espera aí. Não, não, não. Tem skin aqui que eu não tenho, velho. Calma aí. Nossa, mentira. Que eu posso usar qualquer skin mesmo que eu não tenha ela. Isso aqui é interessante isso aqui. Eu posso usar qualquer skin no perfil mesmo que eu não tenha ela. Então, eu vou usar uma skin rara aqui. Mentira. Não é qualquer skin, não. Porque, ó. São só essas skins aqui que estão disponíveis. Deixa eu ver uma skin que eu goste aqui. Ah, mano, eu vou botar a sonho, porque eu gosto dela. Então, eu vou colocar a sonho aqui. A cor de fundo, eu posso deixar azul. Verde água. Vamos ver para o próximo. Um cinza. Roxo. Outro azul. Verdinho. Um verde mais claro. Um lilás aqui. Outro tipo de roxo. Vermelho. Rosa. O que mais que eu tenho? Laranja. Um outro rosa mais claro. E o outro laranja. Eu vou deixar esse roxo aqui. Beleza. Concluído. Concluído. Ele é meio travado. Até no meu celular, mano. Eu tenho um Galaxy S10. Até ele está meio travado. Não sei se é porque está atualizando o jogo. Mas fica ali em cima, ó. Canal GikMix. Que é o meu nick da Epic. Que é o que você usou para me apoiar na loja. Ok. Não, 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 não. Calma que eu até mudei o esquema aqui para combinar, né? Hi, hi. Está bonito. Está bonito. Vamos assim. Forma esquadrões rapidamente com o grupo aberto. Você pode mudar as configurações de grupo para privado no menu de configurações. Permitir que amigos entrem sem convite. Manter meu grupo privado. Vou deixar continuar para deixar meus amigos entrarem aqui. E eu posso entrar no grupo de qualquer pessoa. Vai aparecer as notificações, as solicitações de amizade ali. Acordo de licença. Ok. Eu quero entrar no grupo de alguém. Deixa eu ver se tem alguém aqui que eu conheço. Tipo, tem vários inscritos adicionados. Mas quero ver se tem alguém que eu conheço aqui para tentar conversar. Não sei se é falta de respeito entrar no grupo da galera aqui. Não, vou entrar. Sei lá. Olha o char-shock ali. Vou entrar no grupo do Notch. Será que ele fala comigo? Ele está sempre nas lives. Botei para entrar. Conectando no grupo. Eu acho que dá para falar com o áudio do celular. Ou dá para... Ou eu preciso de um... Alô? 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 Ué? Não responde. O que é essa lhama aqui? Se eu clicar na lhama... Na lhama índia? Se eu clicar na lhama, aparece as opções de convidar os amigos. Se eu clicar aqui para multar, ele me multa. Obviamente, microfone silenciado. Eu queria aumentar isso aqui, porque eu vi que tinha como... Ah, aqui, ó. Alô? Mano, fala comigo. Tá, eu saí do grupo, o Notch não quer falar comigo. Vou tentar entrar no grupo de uma outra pessoa, ver se alguém fala comigo. Mas ninguém quer falar comigo. Vocês viram que ali mostra o nickzinho dele. Ele está jogando no Playstation 4. Dá para conectar com qualquer plataforma. Se o cara está jogando no PC, vai mostrar. Se o cara está jogando no Xbox, vai mostrar. Nintendo Switch ou celular. Eu estou pelo celular. Então, vai mostrar que ele está no Playstation 4. Mas também não quer falar comigo. Eu não consegui falar com nenhum inscrito no grupo. E todo mundo que eu entrei, ou estava sem microfone, ou não sabia o que estava acontecendo. Não me respondeu. Então, eu chamei algum dos mods meus para entrar no jogo e testar com eles. Vamos ver se dá certo. Então, é isso, galera. O meu jogo atualizou. Assim que ele atualiza, ele dá as duas opções. Ele dá a opção de eu jogar, entrar no jogo normalmente pelo celular. E ali embaixo, ele vai dar a opção do... Eu sempre esqueço o nome desse negócio. Ele vai dar esse negócio de party novo. Aí, ó. Sem jogadores online. Já vai aparecer a opção aqui. Só esperar algum mod meu aqui entrar. E eu chamo ele para o grupo para a gente testar a parada de áudio. Ver se funciona mesmo. Porque o mais importante é ver se o áudio funciona. Ver se a comunicação por áudio funciona. A Epic já falou que vai ter uma comunicação por chat para você escrever as coisas. Mas isso é futuramente. Ainda acho que o aplicativo está bem travado. Deixou meu celular bem lento. Ele é do próprio launcher da Epic. Então, quando eu abro o jogo, eu espero que não interfira no próprio game. Mas quando eu abro, eu sinto o aplicativo meio travado. Ele roda me enroscando. Acabou de lançar. Pode ser que eles melhorem. Pode ser que eles arrumem. Mas vamos tentar fazer funcionar aqui. As solicitações de amizade, dá para aceitar. Isso é bom, porque eu posso aceitar as solicitações de amizade pelo celular. Eu não sei se dava para fazer isso antes. Tinha que entrar no jogo. Demora duas horas para entrar. Vou aceitar todo mundo aqui. Se você quiser ser adicionado, manda para mim. Canal GikMix é o meu nick. Me apoia na loja lá e manda solicitação de amizade para mim. Eu aceito todo mundo. Firmeza? Aceitei todo mundo que estava aqui. Beleza? Pelo menos eu posso aceitar todo mundo sem ter que entrar no jogo. Isso é bom. Isso eu já gostei. Beleza? Todo mundo aceito. Bugou tudo aqui. Meu Deus do céu. Volta. Fecha. Maravilha. Só esperando algum amigo meu aqui entrar no game. Eu acho que seria melhor se a Epic tivesse lançado um aplicativo separado. Porém, já temos o aplicativo do Discord e ele roda em qualquer celular. E você pode conversar por chat, por áudio. O próprio WhatsApp você pode conversar por chat ou por áudio. Então, eu não sei qual é a ideia principal desse aplicativo. Se você achou uma ótima utilização para esse aplicativo, comenta aí. Eu não jogo muito em carro. Eu jogo Fortnite praticamente só quando eu estou fazendo live. Se isso for bem útil, comenta aí para você. E eu vou testar em live. Ver se eu consigo conversar com a galera que está no meu grupo durante as lives pelo celular. Se funcionar, vai ser muito bom. Alô? Alô? E aí, mano? Nossa. Tem alguém que me ama. Não é possível. Está me ouvindo? Claro. Estou tranquilo, cara? Claro, mano. Você me ama. Que isso. Estou gravando um vídeo aqui, testando essa parada nova. Não sei se você viu o aplicativo novo do Fortnite. Que dá para a gente se comunicar. Eu estou usando o celular. Não, mano. Entendeu, não. Entrou mais alguém aí. E aí, White? Beleza, mano? Não, mano. É um inscrito? Aí entrou, mas então. Nossa senhora, mano. Não está acreditando, não. Vou destacar o fone para ver se fica melhor. Nossa, quantas pessoas podem entrar no grupo até? Ó, Borutinho me chamou para o grupo. Vamos ver se agora funciona, hein? Vamos ver se agora funciona. Estou entrando. Alô? Alô? Oi. Eu estou muito bem, e você? Espera aí, eu vou tirar o fone para testar. Está me ouvindo ainda? Fala de novo que eu não te ouvi. Sim, estou te ouvindo. Ah, muito bom. Você está por onde? Está pelo PC? Estou. Hum, tem certeza. Porque aparece um símbolo aqui do lado, é o símbolo de PC. Não tinha visto ainda. É, parece que está funcionando. É? Eu tinha testado antes, tinha ficado com eco no áudio, mas agora não está com eco para mim não. Para mim não. Para mim mostra uma foto da sua personagem. Então, para mim também. Só que, tipo, você entrou no PC e apareceu alguma opção para você me chamar? Ah, eu fui nos meus amigos. Ah. Eu achei que só dava para eu chamar pelo celular, porque eu estou pelo celular, né? Tipo, eu nem estou no jogo, eu só estou nesse negócio aqui da Epic. Entendi. Interessante. Eu acho que dá para entrar mais gente no grupo. Dá para encher, sei lá, até o máximo que der para entrar de pessoas no grupo. Deixa eu ver se... E pelo que eu entendi aqui, em foto, o nome é que dá para o celular, eu acho. É. O problema é que está muito travado esse aplicativo no celular. Você clica nos negócios, ele demora duas horas para abrir. Ah, dá para mudar meu perfil aqui. Está funcionando, mas está meio travado ainda. Para ser sincero, eu ainda acho que o áudio no Discord é bem melhor. Ou, sei lá, qualquer outro aplicativo aí de falar. É muito mais fácil e menos travar. Dá para perceber que está com alto falante. E seu áudio fica diminuindo também. Toda hora. Mas pelo menos já deu para testar. O maior problema ainda é que, tipo, se o Fortnite não roda no meu celular, não tem como eu usar esse recurso. Deveria ser um aplicativo separado. É, pelo próprio negócio do Fortnite, né? É, tem que entrar no... É mesmo? Tem que entrar no aplicativo do Fortnite e vai ter duas opções. Em cima para você entrar no jogo e embaixo para você entrar nesse negócio aqui. Bom, galera. Vocês viram que eu tentei aí. O aplicativo ainda está muito bugado. Ainda está cheio de problema. Ele ainda está travado. E pelo que eu percebi, se eu minimizar o aplicativo, se eu tentar usar outra coisa no celular que não deixe ele aberto na tela aqui, parece que ele corta o áudio. Ainda não tenho certeza. Ainda tem que testar mais. Mas é mais ou menos assim que está funcionando. Pode ser que a Epic arrume melhore e sempre atualize o aplicativo para ele ficar melhor. Mas você tem que ter o jogo no celular. Você tem que fazer ele funcionar no celular para conseguir se comunicar com seu amigo. Eu ainda não vejo uma grande utilidade para isso. Se você acha muito funcional, comenta aí se você achar uma utilidade melhor. Uma forma melhor de utilizar ele. Comente, compartilhe as informações aí no campo dos comentários. Me dêem dicas também que quem sabe eu faça um outro vídeo testando melhor e vendo se eu descubro alguma outra coisa dele. Hoje é só o primeiro dia de lançamento desse recurso aí de grupos do Fortnite. Mas ainda acho mais fácil se comunicar ou pela caldo game ou por um Discord. Mas se você gostou do vídeo, clica no gostei, se inscreve no canal aí e apoia o canal Geek Mix. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. Valeu, falou e tchau.